Quando o fofofo desenhou nosso canal de desenhar fofuras Hoje o desenho é assustador, mas ninguém precisa ter pavor Somos desenhar coisas horríveis, mas que ficam tão fofas E os fantasmas vão brincar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóvoras com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio, zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóvoras com cara engraçada, ha 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 Iluminam o papel nesse estúdio, zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Cuidado, cuidado, o susto é de mentirinha Aqui a magia só traz alegria Vamos desenhar e pintar até cansar, ha 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 Porque o Halloween já vai chegar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Se inscreva no nosso canal, ha 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 Para outros desenhos de Halloween pintar Tem muitos aqui, ha 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 Cuidado Hoje o desenho é assustador Mas ninguém precisa ter pavor Vamos desenhar coisas horríveis Mas que ficam tão fofas E os fantasmas vão brincar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóboras com cara engraçada, ha 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 As apóboras com cara engraçada, ha 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 Iluminam o papel nesse estúdio Zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóboras com cara engraçada, ha 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 Iluminam o papel nesse estúdio Zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Cuidado, cuidado, o susto é de mentirinha Aqui a magia só traz alegria Vamos desenhar e pintar até cansar, ha 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 Porque o Halloween já vai chegar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Se inscreva no nosso canal, ha 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 Para outros desenhos de Halloween pintar Tem muitos aqui, ha 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 Cuidado Hoje o desenho é assustador Mas ninguém precisa ter pavor Vamos desenhar coisas horríveis Mas que ficam tão fofas E os fantasmas vão brincar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apórdoras com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio Zombies estão sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apórdoras com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio Zombies pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Cuidado, cuidado, o susto é de mentirinha Aqui a magia só traz alegria Vamos desenhar e pintar até cansar, ha 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 Porque o Halloween já vai chegar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Se inscreva no nosso canal, ha 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 Para outros desenhos de Halloween pintar Tem muitos aqui, ha 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 Cuidado Hoje o desenho é assustador Mas ninguém precisa ter pavor Vamos desenhar coisas horríveis mas que ficam tão fofas E os fantasmas vão brincar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóvores com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio Zumbis voam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóvores com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio Zumbis voam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Cuidado, cuidado, o susto é de mentirinha Aqui a magia só traz alegria Vamos desenhar e pintar até cansar, ha 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 Porque o Halloween já vai enxergar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Se inscreva no nosso canal, ha 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 Para outros desenhos de Halloween pintar Tem muitos aqui, ha 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 Cuidado Hoje o desenho é assustador Mas ninguém precisa ter pavor Vamos desenhar coisas horríveis Mas que pintam topo ou faz E os fantasmas vão brincar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As avóvores com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio Zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar, ha 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 Todo mundo vai desenhar, ha 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 Apóvores com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio Zumbis pulam sem parar, mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Cuidado, cuidado, o susto é de mentirinha Aqui a magia só traz alegria Vamos desenhar e pintar até cansar, ha 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 Porque o Halloween já vai chegar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Se inscreva no nosso canal, ha 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 Para outros desenhos de Halloween pintar Tem muitos aqui, ha 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 Cuidado Hoje o desenho é assustador Mas ninguém precisa ter pavor Vamos desenhar coisas horríveis Mas que ficam tão fofas E os fantasmas vão brincar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Todo mundo vai desenhar As apóboras com cara engraçada, ha 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 As apóboras com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio, zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóboras com cara engraçada, ha 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 Iluminam o papel nesse estúdio, zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Cuidado, cuidado, suspa de mentirinha Aqui a magia só traz alegria Vamos desenhar e pintar até cansar, ha 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 Porque o Halloween já vai chegar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com mocinhos e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Se inscreva no nosso canal, ha 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 Para outros desenhos de Halloween pintar Tem muitos aqui, ha 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 Cuidado Hoje o desenho é assustador Mas ninguém precisa ter pavor Vamos desenhar coisas horríveis Mas que ficam tão fofas E os fantasmas vão brincar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóboras com cara engraçada, ha 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 Iluminam o papel nesse estúdio Zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com mocinhos e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As apóboras com cara engraçada, ha 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 Iluminam o papel nesse estúdio Zumbis pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com roupinhas e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Cuidado, cuidado, o susto é de mentirinha Que a magia só traz alegria Vamos desenhar e pintar até cansar, ha 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 Porque o Halloween já vai chegar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com mocinhos e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Se inscreva no nosso canal, ha 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 Para outros desenhos de Halloween pintar Tem muitos aqui, ha 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 Cuidado Ha 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 Hoje o desenho é assustador Mas ninguém precisa ter pavor Vamos desenhar coisas horríveis mas que ficam tão fofas E os fantasmas vão brincar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com mocinhos e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As avóvores com cara engraçada, ha 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 Ilumina o papel nesse estúdio Zombies pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com mocinhos e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar As avóvores com cara engraçada, ha 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 Iluminam o papel nesse estúdio Zombies pulam sem parar Mas é só pra nos assustar, ha 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 É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com mocinhos e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado O susto é de mentirinha Aqui a magia só traz alegria Vamos desenhar e pintar até cansar, ha 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 Porque o Halloween já vai chegar É a festa das bruxinhas, vem pra cá, ha 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 Com mocinhos e doces no ar Vampirinhas, lobisomem vão chegar, ha 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 Todo mundo vai desenhar Se inscreva no nosso canal, ha 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 Para outros desenhos De Halloween pintar Tem muitos aqui, ha 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 Cuidado Ha 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 Com rocinhos e toques no ar Vampirinhos, lobisomens vão chegar Ha ha ha, todo mundo vai desenhar As apóvores com cara engraçada KKK, ilumina o papel nesse estúdio Zombies tuam sem parar Mas é só pra nos assustar Ha ha ha, é a festa das bruxinhas Vem pra cá, ha 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 Com rocinhos e toques no ar Vampirinhos, lobisomens vão chegar Ha ha ha, todo mundo vai desenhar As apóvoras com cara engraçada KKK, ilumina o papel nesse estúdio Zombies tuam sem parar Mas é só pra nos assustar Ha ha ha